Fala galera mentorizada, Wesley na área. No vídeo de hoje eu vou te explicar como se afiliar aos produtos aqui do projeto Mentorizar. Então, sem enrolação, bora para o vídeo. Você precisará acessar o nosso site mentorizar.com.br. Nele você encontrará um link de afiliado. Clicando no botão de afiliado, você será redirecionado para uma página onde estão expostos todos os produtos para afiliação. Separamos aqui por categorias. Destaques, cursos, turmas intensivas, aulões, combos, e-books e muito mais. Repare que alguns estão com espaços vazios. Significa que os produtos estão sendo liberados gradativamente para afiliação. Digamos que você queira se afiliar a este produto, Verde Oliva, da turma do concurso Ex-Facex. Olha só. Clicando na imagem do produto que deseja se afiliar, aguarde um minutinho que as informações irão carregar. Então, todas as informações deste produto estarão expostas. O nome do produto, o valor da sua retribuição quando uma venda for realizada através do seu link personalizado. Então, aqui você também vai conferir a descrição do produto, para que você entenda um pouco mais sobre o produto e o seu público-alvo. Aqui você vai encontrar o e-mail de suporte do Mentorizar para os afiliados. Você vai encontrar também aqui o plano de compra. Então, este produto em específico está dentro de uma dinâmica de compra de assinatura. E a assinatura disponibilizada é a assinatura anual. O valor dele anualmente é de R$ 3.500. A sua retribuição, quando uma venda for realizada através do seu link de afiliado, será de R$ 900,45,75. Significa que quando alguém comprar com o seu link, você receberá este valor pela comissão de venda. O que é o ganho recorrente? O ganho recorrente é quando o plano de assinatura vence, o cliente é notificado e quando o cliente renova a sua assinatura. E aí, você vai ganhar também pela retribuição de compra. Quando o cliente comprou novamente, você vai ganhar novamente um valor pela recorrência de compra. Aqui vão ficar justamente mais alguns lembretes de configuração, dizendo que este produto tem material para divulgação. Significa que você não precisa ficar criando arte para divulgar ali nos stories, para divulgar no feed do seu Instagram, para divulgar ali no público, no grupo do WhatsApp. Você não precisa criar nada. Este curso, este produto, ele já tem material para divulgação. E lá na frente, eu vou te mostrar este material. Então, tendo ressaltado todas essas informações, você vai vir aqui e vai clicar em Entre para se afiliar. Todos os produtos aqui do Projeto Mentorizar têm sido criados na plataforma da Hotmart. Então, você precisa ter uma conta na Hotmart para poder se afiliar aos produtos do Projeto Mentorizar. Caso você não tenha uma conta, você pode baixar justamente o aplicativo da Play Store em seus dispositivos de telefone. Tanto na Apple Store, como também na Play Store, você consegue criar uma conta muito fácil, de uma forma muito intuitiva. Mas, se você preferir, você também pode fazer a criação de uma conta diretamente por aqui. É só clicar nesta opção de criar aqui. Eu já tenho uma conta, mas eu vou simular a criação de uma conta para que você possa ver o passo a passo de a criação de uma conta. Lembrando que aqui eu vou preencher dados fictícios. Significa que eu vou criar uma conta que eu não vou utilizar. São somente dados fictícios. Para ilustrar o passo a passo que você deve preencher para criar justamente uma conta de afiliado. É muito importante, eu vou até corrigir, é primordial que você crie uma conta com seus dados originais. Com seus dados verdadeiros, porque senão você não vai conseguir retirar os dados de comissão, os valores de comissão. Então, você precisa verdadeiramente criar os dados originais. Então, aqui eu vou simular a criação de uma conta com dados fictícios, somente para ilustrar o passo a passo de uma criação de uma conta de afiliado. Olha só, então eu vou colocar aqui, Wesley, do Mentorizar. Digamos que seja Wesley, arroba, mentorizar, ponto com, ponto br. Eu vou colocar uma senha também qualquer, um número qualquer. Vamos lá. Marquei esta opção porque eu li e concordo com todos os termos. E vou deixar esta opção de vender produtos ativa. Significa que eu estou criando uma conta para vender produtos. Então, vou clicar aqui em cadastrar-se. Após eu clicar em cadastrar-se, vai carregar aqui para a gente algum passo a passo que eu tenho que seguir para criar esta conta. Vamos aguardar, só mais alguns minutos, alguns segundos, na verdade. Já está aqui, olha só. Ele dá uma comissão de boas-vindas. Eu vou começar. Eu vou marcar esta opção aqui, está aqui em cima. Quero vender produtos digitais de outras pessoas. Afiliação. Aqui ele está me perguntando qual é a minha rede social. Então, eu vou dizer aqui uma rede social. Vou colocar aqui, sei lá, mentorizar. Vou colocar aqui a quantidade de seguidor. Aqui ele está me perguntando sobre como eu conheci. Você pode dizer aqui que foi pelo um amigo, a indicação de um amigo. Você também pode dizer aqui outros. Porque aqui é para quem já trabalha com afiliado há muito tempo, utiliza ferramentas para divulgação em massa. Aqui é o telefone para contato. Aqui eu vou colocar um telefone para contato fictício também. Porque aqui eu estou criando uma conta fictícia. Então, vamos lá. Pronto. Tendo preenchido isso, eu volto aqui. Eu já posso ir para a plataforma da Hotmart. Então, assim. A Hotmart, ela permitiu eu criar uma conta com dados fictícios. Ela permitiu? Permitiu. Só que, se eu for sacar dinheiro desta conta, eu posso ter problema. Eu posso ter problema porque, às vezes, eu não vou ter acesso ao e-mail. Ou eu coloquei o dado de telefone incorreto. Entendeu? E também tem uma questão muito importante. Então, eu saí de um processo de afiliação para um processo de criação de conta. Lembra? Então, assim. Quando eu venho aqui no curso do Mentorizar, no site do Mentorizar, e clico para poder me afiliar a um produto. E aí, a gente começou a seguir um passo a passo. E desejei me afiliar a um produto, ele me pediu uma conta. Então, eu tive que ir lá e criar uma conta. Agora, o botão, ele já mudou de nome. Se você voltar lá, você vai ver que o nome era diferente. Agora, ele já está reconhecendo que eu posso me afiliar. Mas, olha só o que acontece neste caso de eu ter criado uma conta fictícia. Olha só. Quando eu desejar me afiliar, ele diz o seguinte. Olha só. Você precisa completar o seu cadastro. E aí, como é que eu vou fazer para poder cadastrar, validar o meu cadastro com dados fictícios? Infelizmente, eu não vou poder fazer com esta conta. Então, eu vou precisar fazer o quê? Eu vou precisar vir aqui na própria plataforma. Deslogar. Isso é especificamente eu. Você vai ter criado a sua conta direitinho com os dados originais, com os dados verdadeiros, com os dados autênticos. E aí, você vai conseguir se afiliar normalmente. Olha só. Eu vou fazer o login com uma conta que já tem a sua validação ativa. Olha só. .com.br É uma conta específica para trabalhar com a filiação. Deixa eu precisar. Eu preciso colocar a senha correta. Só mais um minutinho. Tendo preenchido os dados corretamente, eu consigo efetuar o login ao sistema. E aí, o painel é o mesmo para todos. Então, assim, pode ficar tranquilo, que se você marcar as opções ali de vender produto, o painel vai ser esse. Esse aqui é o comitê de boas-vindas, a plataforma da Hotmart. Então, aqui na Hotmart, existe o menu superior e existe o menu vertical à esquerda. O menu vertical à esquerda tem várias opções aqui que você pode vir e conhecer cada uma delas. Aqui, a mais importante é a de produtos. Mas antes que eu fale sobre ela, vamos voltar naquele passo onde eu parei. Eu parei exatamente onde? Na afiliação, certo? Então, voltando aqui na página do produto, digamos que eu queira formalizar aqui a afiliação a esse produto, eu vou clicar aqui novamente e agora eu consegui realizar a minha afiliação. Então, quando eu consigo realizar a minha afiliação, eu sou redirecionado para esta página de link de divulgação. Então, deixa eu explicar para você como a Hotmart identifica que você é o responsável. É através do seu link. Olha só. Página de vendas. Significa que você tem que divulgar este link. Este link é exclusivamente seu porque ele possui um identificador. Eu vou falar uma coisa técnica aqui, mas você não precisa se atentar a isso. Olha só. O Go é um subdomínio. O Hotmart.com é um domínio. Aí vem o barra e depois do barra vem uma sequência de números. Essa sequência de números nós chamamos de ID. Significa que é um identificador. O identificador é exclusivamente seu. Por isso, quando você se afilia a um produto, o ID pode mudar. Porque ele é justamente para cada produto. Então, cada produto vai ter uma identificação diferente. Mesmo sendo o mesmo usuário. Então, você vai compartilhar este link no seu WhatsApp, no seu grupo, no Telegram, no seu Stories, no seu Feed. Enfim, você vai divulgar este link porque é através deste link que a Hotmart vai identificar que você é o responsável pela divulgação do produto em questão. E quando houver uma compra, você será recompensado com a taxa de comissão já estipulada. Aqui é um lembrete justamente da plataforma dizendo que você não pode utilizar o encurtador de link. Ela recomenda, na verdade. É uma recomendação para que você não possa perder a taxa de comissão. Então, atualmente, o encurtador de link tem dado problema. Então, não utilize o encurtador de link. Utilize o link normalmente para divulgação. E além do link de divulgação, você também pode baixar um QR Code. Olha só que interessante. Você pode baixar um QR Code, utilizar aí, colar em uma parede específica da sua loja, do seu empreendimento, da sua sala de aula. Você pode baixar o QR Code, colar em uma apostila, um livro específico. Enfim, você pode baixar o QR Code e utilizar justamente para a sua divulgação. E assim, se alguém comprar através do seu link, você conseguir a sua retribuição de venda. Sua retribuição financeira. Então, assim, uma outra coisa muito importante que vale a pena nós ressaltarmos aqui é o material para divulgação. Então, fica bem aqui ao lado, olha só. O material de divulgação é o material que nós, aqui do Mentorizar, criamos para prospectar o curso em questão. Então, aqui, neste curso, você tem um material aqui de banner vertical e um banner de 600x600. Então, você copia aqui o link específico, abre aí no seu navegador, baixa a imagem e utiliza para divulgação. Então, você vai ter uma imagem. Lembra que eu falei para vocês? Não precisa criar uma arte para divulgação. Você já tem as artes já criadas. O projeto do Mentorizar disponibiliza a afiliação, o link de afiliação disponibiliza o material para divulgação. O que você precisa fazer mesmo é baixar essas imagens para divulgação e divulgar para as pessoas que você entende que vão poder comprar este produto em específico. Tá bom? Então, é isso, pessoal. Para se tornar afiliado é um processo muito simples. Voltando aqui no site do Mentorizar, eu vou me afiliar a um outro produto só para que a gente possa simular. Eu vou simular aqui a afiliação à Prefeitura de Maricá, por exemplo. Cliquei na imagenzinha lá da divulgação da Prefeitura de Maricá. Está abrindo aqui para mim. Olha, a Prefeitura de Maricá me dá uma retribuição de comissão de R$61,60. Aqui vem as informações do produto. Repare que aqui, antigamente, no outro curso, tinha a dinâmica de assinatura. Essa aqui não é. É uma taxa única. Então, eu consigo me afiliar diretamente por aqui. É só clicar em afiliar e pronto. Você, com uma conta já logada, com uma conta logada e qualificada e verificada, você clica ali em afiliar. Você já é afiliado e você já tem esse link específico para divulgação. Wesley, me perdi na plataforma. O que eu faço para encontrar lá o da Ex-Facex? Essa é muito simples. Aqui no menu vertical à esquerda, tem produtos. Lembra que eu falei que eu ia falar lá na frente? Aqui, ó. Produtos, meus produtos. Todos os produtos que você se afiliar, daqui em diante, eles vão estar listados aqui, ó. Em meus produtos, tá? Então, se você... Ah, eu quero voltar a divulgar o link lá da Verde Oliva. E eu preciso encontrar o link da Verde Oliva. É só clicar no produto da Verde Oliva ou de qualquer outro material que você volta a ver o link para divulgar no seu grupo, no seu WhatsApp, enfim, em todo e qualquer lugar que você queira divulgar, tá, pessoal? Então, aqui você vai copiar o link e você vai divulgar para o pessoal. Então, eu vou mostrar aqui na prática como seria. Digamos que você enviou isso para alguém pelo WhatsApp e aqui você colocou justamente o link em pauta. A pessoa clicou no link, ela chega no produto da Ex-Facex, do Verde Oliva, tá? Ela consegue ver o produto, ela consegue ver o valor do produto, ela consegue ver o carrinho, ela consegue comprar este produto. Só que, olha o que aparece aqui em cima, o seu ID, a sua identificação. Então, é desta forma que a Hotmart consegue identificar que você é a pessoa que deve ser comissionada, porque foi você que conseguiu fazer com que aquela pessoa chegasse ao produto em questão. Então, é desta forma, o seu link é exclusivamente seu, você consegue ser identificado pela sua referência e você consegue justamente receber a sua retribuição de acordo com a comissão estipulada no produto em específico, tá? Eu vou mostrar aqui como dica bônus, dica bônus, hein pessoal? Vamos lá, dica bônus. É justamente como dentro da própria plataforma da Hotmart, você pode se encontrar dos produtos do projeto Mentorizar muito rápido. Se você já achou que aqui é rápido, no site do Mentorizar, na plataforma da Hotmart vai ser mais fácil ainda, olha só. Digamos que você está dentro da plataforma da Hotmart, na página inicial ou em qualquer outra parte, tá? Você vai vir aqui na pasta de produto. Na pasta de produto tem um link aqui chamado Afiliar-se a um produto. Clicando neste link, você é redirecionado para o mercado de afiliação, né? E o mercado de afiliação, você encontra vários outros produtos para se afiliar, tá? É livre. Você pode ir se afiliando e aí justamente montando a sua renda extra. Mas você pode utilizar este campo aqui de busca e dar uma pesquisada aqui, Mentorizar. Olha só que interessante. Pesquisando Mentorizar, você consegue encontrar todos os cursos que estão disponibilizados para afiliação também em nosso site. Então, em nosso site está aqui os produtos para afiliação, mas na própria Hotmart você também consegue uma forma de se afiliar a eles. Você consegue ver diretamente na própria Hotmart. Então, assim, vale muito a pena você utilizar este recurso aqui também. Aí fica ao seu critério. Você pode fazer pelo site ou você pode fazer diretamente pela plataforma da Hotmart. Então, digamos que você queira se afiliar a esta turma aqui, ó. Turma intensiva. Vamos clicar nesta turma intensiva. Vamos ver sobre o que essa turma intensiva oferece. Olha, ela está fechada para comissão, né? Comissão de planos. Então, aqui tem um plano. Você vai se afiliar a este plano específico e aí você vai receber a sua retribuição. Digamos que você queira se afiliar. Mas antes de se afiliar, você precisa saber as informações. Você pode clicar aqui em ver detalhes. E aqui estão expostos a dinâmica de afiliação. Então, você tem uma dinâmica de acesso anual, né? O valor de R$3.500,00. Uma retribuição de R$630,60. Então, esta turma específica tem esta dinâmica de retribuição. Então, digamos aqui que você queira uma outra turma. Você vai vir aqui, vai encontrar a turma de Maricar, né? Eu estava simulando a turma de Maricar. Então, vamos ver como se afiliar diretamente por aqui. Olha só. Quando você já é afiliado, você não consegue se afiliar duas vezes. Então, fica aparecendo para você o botão de ver link de divulgação. O link de divulgação é aquele que nós mencionamos na parte anterior. Então, voltando aqui para o mercado de afiliação. Meio que não deixou. Então, deixa eu voltar aqui para afiliar-se a um produto novamente. Voltando aqui para mentorizar. Vamos pesquisar um outro produto para que eu possa me afiliar. Então, digamos aqui, educação. História da educação. Então, história da educação tem um valor de R$149,99. Eu posso me afiliar a um produto. Quando você está nesta dinâmica de afiliação, você pode se afiliar com somente um clique. Olha só. Afiliar-se agora. Você consegue ver os detalhes de afiliação deste produto. Você precisa marcar essa opção. Lie em concordo. E sim, eu quero me afiliar. Pronto. Eu já estou afiliado a três produtos. Dois produtos foram feitos aqui pelo site. E o outro produto eu fiz diretamente pelo atalho aqui de afiliar-se a um produto. Tá bom? Então, quando eu voltar aqui em meus produtos, eu consigo ver todos os produtos que eu estou afiliado. Então, eu estou afiliado aqui ao Verde Oliva, ao Prefeitura de Maricá e à História da Educação. Então, esta foi a videoaula de como você pode ser afiliado aqui dos produtos do Projeto Mentorizar. Desculpe pela demora. Desculpe por ter ficado um pouco longo. Mas se você não sabe por onde começar, venha para o Mentorizar.